Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, sejam bem-vindos ao Minecraft Smart, com a nossa belíssima casa aqui de fundo, o Jack de Troia, a construção mais show de bola do servidor. Galera, no último episódio, muitos de vocês curtiram a construção, obrigado demais mesmo pra todo mundo que elogiou, eu fiquei bem feliz também com o resultado, valeu mesmo. E pra mais episódio, a gente pede um like, sempre que eu sou um mendigo de joinhas, então vamos continuar a nossa meta de 100 mil likes, que a gente tá batendo todos os episódios, vocês são fera demais mano, obrigado, obrigado mesmo. E vamos lá galera, vamos sentar de joinha essa porcaria velha, 100 mil likes, desculpa, empolguei, foi mal. Estamos juntos. Como vocês sabem, a gente tá aqui com a nossa farm de produção de EMC, que basicamente a gente pega os ovos das galinhas de esmeralda, que não são ovos, são esmeraldas, elas são jogadas pra esse baú e vira meio que uma fonte EMC a quantidade de esmeraldas que a gente consegue. E como vocês sabem, a gente tá multiplicando e como vocês também podem ver, a gente tá lotado de galinha, e aí os packs de esmeralda, mano, começou a juntar pra caramba, porque como vocês podem ver, é muita, mas muita galinha. Aí eu pensei, vou pegar a matéria vermelha, que tem 282 mil de EMC, que é coisa pra caramba, deixou ali multiplicando, porque aí não precisa ficar aquele monte de packs de coisas com baixo EMC acumulado no baú. Aí eu fui ver galera. A gente já tá com dois packs de Red Matter, mais um de 25. Se a gente for jogar isso lá na nossa mesa de transmutação, que acumula o EMC pra gente, quanto que daria ao todo? Olha só, a gente no momento tá com 5 milhões de EMC, como vocês podem ver. Vamos jogar tudo aqui pra dentro? Estamos com 48 milhões de EMC agora. Tudo isso? Mano, alguém me deu um tiranossauro de presente. Você tá zoando comigo, calma. Convite, peraí, convite do Rimaru Black. Vamos lá galera, ó. Olá, tudo bem? Você está convidado para a inauguração do pack do Rancho Pamiruta. Gostaríamos muito da sua presença conosco e também não se esqueça de levar uma lembrança do nosso parque. Coordenadas menos 886-63332. Galera, o Rimaru, ele tá fazendo um pack dos dinossauros, mano. Vamos lá ver o que tem lá de bom? Bora. Como a gente voa agora, é muito fácil ir lá. É mais ou menos pra cá, galera. É pra cá que a gente tem que ir. Galera do céu, olha pra isso aqui. Acho que a gente tá chegando na vila dos youtubers, porque... Aqui ó, também tá tendo um monte de construção aqui, junta. Tem a galera morando junto, tá ligado? Essa aqui, se eu não me engano, é a casa do Orion. Olha a cara dele, velho. Mano do céu, casa do Orion. Ô, vamos dar a entrada aqui, ó. Eu acho que ele não tá online. Não, ele não tá online, galera. Vamos entrar aqui só pra dar uma conhecida. Mano, que casalinha da Orion. Pelo amor de Deus, a galinha, a galinha de esmeralda. Nossa, devia ter trago pra ele, velho. Jesus amado, mano. Olha. Caraca, mas essa casa é linda. Não tem muita coisa aqui dentro ainda, mas... Olha pra isso! Caraca, velho! Casa... Ô, Orion, você mandou muito bem, velho. A casa tá muito linda. É como vocês podem ver, galera, que tá cheio de casa aqui, mano. Tem um portal pro Aether, que da hora. Tem uma casa com um bigode aqui em cima. De quem que é essa casa? Pera aí, ó. Nossa, tá cheio de coisa aqui, galera. Eu não sei de quem que é essa casa. Tá lotado de presente. Seja quem for, a pessoa tá precisando entrar aqui pra ontem. Tem que tá lotado de presente que ela precisa abrir, meu filho. Natal chegou, tem que abrir os trens. Entendeu? Ah, é aqui o parque dos dinossauros, galera. Chegamos. Mano, que louco. Não, pera. Deixa eu descer bonitinho. É o Rimaro. Ô, o Rimaro, galera. O cara constrói demais, velho. O cara constrói muito, mano. Olha isso aqui. É um parque dos dinossauros, velho. Olha, isso aqui é Velociraptor? Não, é o Galimimos. Não conheço. Mas muito louco. Olha, velho. O carrinho de pipoca, galera. Que legal. Mano, eu já fiz um tutorial de como fazer um carrinho de pipoca. Quem é das antigas lembra? Se você lembra, deixa aí nos comentários, galera. Eu quero ver eu tirar o anossauro rex, mano. Tem o mussauros. Que doido, mano. Que chique. Eu sei que eu tô fazendo é proibido, galera. Me desculpa, mas... Olha o tamanho do mamute. Esse aqui é o... Eu conheço isso aí, mano. É o pescoçudo lá, velho. Eu esqueci o nome dele. Deve estar escrito aqui na plaquinha dele. Cadê a entrada disso aqui? Olha, o moleque tá comendo isso aqui, hein? Cadê? Aqui, ó. Brachiosauro. Brachiosauro, mano. Esse aqui, ele não era carnívoro, se eu não me engano. Ele ficava comendo só planta, né, parceirinho? Mano, que bicho lindo, velho. Que bicho lindo. Triceratops. Um dos dinossauros mais famosos que tem, né? Que a gente conhece. Mano, que doido. É do Jurassic Craft, né? Eu sei que vocês vêm me pedindo, né, galera? Pra eu poder fazer uma série com mod assim, mano. É muito doido. Oh, é bem feito demais, velho. Não quero tirar o anossauro rex, mano. Cadê o tiranossauro rex? Cadê o meu menino? É esse aqui. Mano! Olha o mamute, bicho. É ele mesmo, né? Só pra eu confirmar. É o tiranossauro rex. Olha o tamanho. Sai daqui, Creepy. Você é muito indigno de ver ele. Não! Explode, não. Calma, 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 calma. Leva ele. Beleza, matamos. Caraca, mano. Olha que doido. Será que ele é do mal? Tipo assim, não do mal, né? Ele é agressivo. Você não pode chamar o tiranossauro rex de do mal. Olha que louco, mano. Olha o tamanho da boca dele, filho. Ele me engole todo com a mordida. Cagado de fome. Olha os Velociraptor. Que louco. Nossa, mano. Eu gosto muito dos Velociraptor, galera. Porque são dinossauros muito inteligentes. Eles eram, né? Já foi extinto. Morreu, Jazz Coach. É tudo no passado agora. Mas eles eram muito inteligentes, né, rapaziada? Então eu acho bem da hora. Aí aqui, ó. Se a gente vir aqui, a gente tem um estacionamento de carros do Jurassic Park. Os jipão. Que doido. Eu não vou dirigir, não, pra não tirar do lugar, que é sacanagem. Mas aí você chega perto, a porta abre, mano. Que isso? Olha. Tem um Mini Mike amarrado. Os caras amarraram a criança. Um pedaço de pau, mano. Isso tá muito errado, Mini Mike. Você não me deixa em paz. Aí aqui é o rancho do Peck, do Mike, do Rimaro e do Febatista, né? Então olha que bonitinho, mano. Olha que bonitinha a casa deles, velho. Nossa, que gracinha, mano. Nossa, que casa bonitinha. É uma fazenda, né? Eles moram num rancho. Aqui tem uma estufa. Caraca, mano. Olha essa placa, velho. Jesus Amaro. Com certeza foi o Rimaro. O Peck e o Mike nem conseguem fazer isso aqui, não. Mano, que lugar lindo, velho. Que lugar lindo. Tá uma gracinha, velho. E pra terminar... Tem essa construção aqui, ó. Eu não gosto dessa construção aqui, não, velho. Essa garlinha aí é do mal. Os caras que eles chamam ela de deusa. Mas nem não. Isso tem aqui é do mal. Ela quer destruir a construção dos outros, que eu tô sabendo. E aqui em cima, se eu não me engano, é a casa do Spock. É uma casa na montanha nova, Pocão. Mandou bem, hein, fi? Quem te viu, quem te vê, cara. Tá construindo bem pra caramba, velho. Olha que da hora a casinha dele na montanha, galera. Nossa. Pocão ficou bonitinho demais. Lembrando que o canal de todas essas pessoas que eu tô apresentando a construção hoje pra vocês, galera, vai tá na descrição. Eu acho que tem uma outra vila de youtubers pra além dessa. Se vocês souberem onde fica, deixem nos comentários que a gente pode visitar e encontrar a galera lá, beleza? Agora eu vou... Eu vou me inspirar no Nono pra poder fazer uma parada que é bem útil para o nosso teleportador. Primeiramente, galera, eu vou vir aqui na nossa crafting table e vou fazer barras, ok? Na verdade, barra de ferro. Isso, beleza. Fiz 16 aqui. Aí agora, aproveitando, né? Vamos prendê-la aqui. Pronto. Aí agora eu vou pegar a iron bar de novo, né? Vamos pegar aqui 9. Nós vamos precisar de obsidiana também. Mano, essa parada aqui é maravilhosa. 4 obsidiana, beleza? E nós vamos precisar de 5 glass pane. Eu acho que é, mas a gente não tem painel. Vai ter que fazer... Porque o painel, por algum motivo, não tem MC, galera. Vai entender por quê. Eu não faço a menor ideia. Mas não tem MC. Então a gente não pode colocar aqui, ó. Tá vendo? Não tem. Aí agora, a gente vai fazer um tanque absorvedor de XP. Na verdade, você pode tanto absorver XP e colocar nele, como você pode pegar de volta. Aí agora, eu faço aqui um drenador de XP. E aí é muito útil por quê, galera? Porque os waypoints, eles gastam XP pra poder você viajar. Então é bom você ter um estoquezinho aqui perto dele. Sacou? Então vamos lá. A gente pode botar... Vamos botar aqui no canto aqui, ó. Pra cá, ó. Bota o tanque aqui. Aí a gente bota o drenador aqui. Aí esse drenador, toda vez que a gente pisar nele, ele vai passar XP pro tanque, ó. No caso, não passou porcaria nenhuma por... Aí, agora deu. Galera, eu botei aqui dois tanques. Infelizmente, eu não consigo pegar o XP aqui, porque é muito pouco mesmo. Mas a ideia é o seguinte. Quando eu tiver com muito XP, eu vou acumulando aqui. E aí, quando eu estiver precisando pra poder teleportar, é só eu clicar com o botão direito nesse tanque aqui que eu consigo pegar o XP o suficiente pra poder viajar pra base de geral. É, rapaziada. Olhando essa parada do fato de eu ter quase nenhum XP, isso realmente tá me incomodando. Porque pensa comigo. Eu tenho um monte de MC, tenho um monte de item raro, mas o XP ainda é um problema, velho. Eu lembro que o Spock, ele me deu uma galinha que já era XP. Só que, rapaziada, eu soltei ela sem querer aqui no meio das galinhas de esmeralda e agora tá impossível. Então, eu não sei mais o que fazer. O que que eu vou arrumar? Se tivesse alguém pra me ajudar a ter mais essas galinhas... Olá. Oi, Pock. Você tá aí? Você tá aí no além? Tô aqui. Ô, você não anima a vir aqui na minha base e me dar uma ajudada, não? Pode ir aí? Calma, calma. Calma, você que conhece a minha base? Não, a última vez que eu vi ela, era aquela de um quadrado de madeira. Ah, não, não. Então, beleza. Você vai conhecer a minha base nova. Isso que é a parada é o seguinte. Os meus inscritos, eles têm o costume de me chamar de jegue, entendeu? Porque eu sou rico. De jegue, tá. Aí, eu fiz uma construção em homenagem a eles, tá ligado? É homenagem a isso. Pode dar TP. Pode mesmo? Pode, vem. Ó, tô chegando aí. Eu vou chegar olhando pra baixo, tá? Tá, beleza. Vamos ver, galera, a reação. É o primeiro youtuber que vai conhecer a minha casa, galera. Então, vamos lá. Tô indo, hein? 3, 2, 1. Aparece aí. Jegue no jazz. Olhei pra baixo, tá. E aí? Agora pode olhar pra cima. Eu até construí o cavalo de troia. Não, velho. É o jegue de troia, mano. Então, só que é o jegue. É o jegue de troia. Dá pra entrar dentro dele? Dá, mano. Chega aqui, ó. Por favor. Entra aqui, entra aqui. Vem cá. Só que cuidado, tá cheio de soldado aqui dentro. Tô brincando. Mano, você tá zoando que eu tô dentro do jegue. O jegue, mano. Você tá dentro de um jegue de madeira gigante, velho. Muito bom. Mano, velho. Pode falar, galera? De todas as casas que eu já vi o Jazz construindo. Essa é a mais criativa. Essa é a mais criativa. E a mais retardada também. Poc, para dar o seguinte. Você disse que você pode me ajudar com as galinhas. Não pode? Com certeza. Só que tem um problema. Eu tô sem XP. Quanto você tem de XP aí? Agora eu tenho um. Não. Ih, vamos fazer o seguinte. Então, ó. Galera, nós vamos fazer uma viagem pra poder pegar XP. Que situação tá braba. Complicou. Só que antes da gente ir pra lá, galera. Eu vou dar um presentão pro Pocão. Então, ó. Esse que é o meu presente temporário. Eu vou depois dar uns presentes melhores. Pode pegar aí. Opa! 10? 10 é The Star, mano. Só que, galera. Eu queria dar a parada do Project Shep pro Pocão. Tipo, a matéria vermelha. Mas ele falou que ele quer fazer. Ele quer focar nesse mod também. Então, eu vou deixar pra ele fazer as paradas. Beleza? Agora, Poc. A parada é o seguinte. Eu tenho um waypoint do Rimaru. Serve, não serve? Serve, serve. É muito perto. Tá, beleza. Eu tô aqui. Eu vou pra porta de sua casa. Tá. Se eu achar ela aqui, ó. Calma. Beleza. Já tô aqui. Achei sua casa. Cheguei na sua casa. Cadê seu waypoint? O waypoint fica aqui do ladinho. Ah, tá. Demorou. Deixa eu marcar aqui. Beleza. Pronto. Galera, a gente tem acesso agora à casa do Pocão. E aí, Poc? Como é que eu faço pra conseguir aquelas galinhas que você me falou? Vem cá, vem cá. Entra aí. Você é de casa, você é de casa. Agora a gente desce. Vem. Vem cá. Vou te mostrar o covil da deusa. Jess. Ó. Segredo, hein? Você vai roubar todas as galinhas. Nossa! Eu vou roubar, mas é muito. Peraí. Elas ficam botando ovo? É, é. Daí você... Ó, tá vendo ali, ó? Tem dez. Tem dezesseis em cada ninho, ó. Olha, galera. O que os olhos não veem, o coração não sente, hein? Peguei duas, Poc. Eu só roubei duas. É, aqui tem uma placa, mas... É... Poc. Poc. Não sei se tem. Rapidão, rapidão. Não existe mais placa, Peser? Não, tem placa. Calma. Ele vai deixar a placa, mano. Ele vai mexer com a deusa, velho. Peguei uma placa. Quando eu cheguei aqui, tava escrito isso aqui, demorou? Tá bom. Adeus, ela se irritava. Ó, filho, não tem que voltar com a casa dessa galinha, não, filho? Essa galinha do capiroto aí. Treino que querendo destruir a casa do outro. Tem medo de você, não? Vai ser a galinha contra o jegue. A galinha... Pocão, você vem com sua galinha que eu venho com o meu jegue. Vamos ver que eu não é cabuloso, filho. Vem tranquilo, vem tranquilo. Pocão, muito obrigado, mano. Valeu mesmo de coração. Agora eu vou multiplicar essas galinhas. E aí depois eu vou vir com um monte de galinha pra você também. Opa, traz pra nós que eu quero. Nó, galera. Nós roubamos o taser craft na tora. Mas, galera, não se preocupem. Depois eu vou devolver essas duas galinhas de XP. Eu só peguei emprestado, tá ligado? Eu não roubei mesmo. Ignora essa praga que a situação tá braba. Mas vamos lá, galera. Para dar o seguinte. A gente vai pegar aqui semente. Vamos pegar um pack inteiro de semente. Aí agora eu preciso pegar o roost. Isso aqui, ó. Pera aí, ó. Isso aqui, ó. Vamos pegar um roost aqui, galera. Por enquanto só um, que é o que a gente tem. Só duas galinhas mesmo. Aí eu acho que não vale a pena a gente pegar e colocar junto das outras. Porque o taser craft pode vir pra cima de nós, tá ligado? A gente tem que botar esses bichinhos pra cruzar de alguns cantos bem escondidos aqui, galera. Onde que a gente vai colocar? Vocês não vão lá x-nova não, hein? Vocês vão ver no meu vídeo aí. Ah! Pack, Mike! O Jazz escondeu em tal lugar as galinhas. Você não x-nova não, mano. Mas vai botar aqui, ó. Atrás da montanha aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Vocês não x-nova não, galera. Vocês não x-nova não, pelo amor de Deus. Beleza. Ih, eu preciso voltar ali. Calma. Eu preciso voltar. Refinar duas pedras aqui, galera. Pra poder ficar dando pra enganar, tá ligado? Beleza. Fecha aqui. Show de bola. Aí agora a gente volta ali. Vamos botar as nossas galinhas pra cruzar. Pra mim é eu que esqueci onde é que tá o trem. Olha. Mano, eu vou me esquecer. Eu não lembro. Burro. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Show de bola, galera. Aí a gente bota as galinhas aqui. Bota semente. E elas vão começar a cruzar, galera. Aí a gente vem tampa aqui. Eu tô falando sério. Eu vou devolver as duas galinhas que eu roubei. Deixa só elas nos picar, beleza? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui. Se você curtiu o vídeo de hoje, dê seu like. Até a próxima. Falou. E fui. Tchau, pessoal. Falou.